Mundo tão sozinho por aí Depois que você me abandonou Deito que eu não consigo induir E faz tanta falta o seu amor Diz que você vai voltar Pra curar meu coração É grande demais Da minha paixão Oh, meu amor Onde andará? Vivo sofrendo Pra te esperar Quero te ver Pra te dizer Olha, eu amo você Diz que você vai voltar Pra curar meu coração É grande demais A minha paixão Oh, meu amor Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Vi ele lá no bar, bebendo e chorando, começou a falar, o que estava passando. Falou que levou Gaia e me perdeu tudo pra sua mulher, agora tá sem reino do meu pé, eu vou dizer que não é. A mulher foi fora e roubou tudo no marido, agora o nome dele é cor de um falido. Música Eu não sei o que faço pra ter ele em meus braços, mas ela nunca é. Vivo só pensando nela, chorando por ela, ele na mulher. Eu não sei o que faço pra ter ele em meus braços, mas ela não quer. Vivo só pensando nela, chorando por ela, ele na mulher. Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar sem sentir seu calor. Você é ingratidão, tudo que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez. Eu não sei o que faço pra ter ele em meus braços, mas ela não quer. Vivo só pensando nela, chorando por ela, ele na mulher. Eu não sei o que faço pra ter ele na mulher. Eu te dei meu amor, você me machucou, não posso mais ficar sem sentir seu calor. Você é ingratidão, tudo que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez. Meu amor, você me machucou, não posso mais ficar sem sentir seu calor. Você é ingratidão, tudo que você me fez, mas se for por amor, sofro outra vez. O mundo faz sofrer, tem medo de perder, o calor da sua pele e seu sorriso. Um toque nas tuas mãos, que é o que eu preciso Pra sobreviver Já não dá pra disfarçar a vontade de te amar Não consigo controlar o meu sentimento Desse amor que dói em mim, aqui por dentro Me faz sofrer, me faz sofrer Em meu peito uma dor, num sorriso uma dor Que me fascina Já não dá pra disfarçar a vontade de te amar Linda menina Seu jeito me fascina Seu jeito me fascina O amor nos faz sofrer, tenho medo de perder O calor da sua pele, seu sorriso Um toque nas tuas mãos, que é o que eu preciso Pra sobreviver Não dá pra disfarçar a vontade de te amar Não consigo controlar o meu sentimento Esse amor que dói em mim, aqui por dentro Me faz sofrer, meu peito uma dor, num sorriso uma dor Que me fascina Que me fascina Já não dá pra disfarçar a vontade de te amar Linda menina 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 Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Não deu tempo pra dizer Que eu amo você, que eu amo Que eu amo você, que eu amo Eu confesso que chorava Com saudades de você Longe nem me escutava Eu queria só dizer Que eu amo você, que eu amo Eu amo você, que eu amo Meu amor, me arrependi Vim pra longe de você Pois antes de sobreviver Uma chance pra dizer Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Anjo do meu coração Com carinho pra você Escrevi essa canção Canto agora pra dizer Eu amo você, eu amo 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 O homem sai de casa e abandona Você torrando uma única missão Viver melhor Dando com barreiras Os obstáculos e ruínas E os acertos da cozina O que é pior Acorda cedo, cuidando a obrigação Bater cartão, a impelha ou na mão Vou nem dormir direito Sem saber qual é a porta Que vai bater de manhã Pedindo emprego Pedindo pão Pedindo arrego Sem solução Vida de cão Dentro do canabial Se doer Se doer Eu deixar doer Mas canguru passa a mal Depois não quer nem saber Repete quando cair Pra lembrar de mãe e pai Peraí É aí É aí Que o filho chora, a mãe não vê É aí É aí Que o filho chora, a mãe não vê Orlândia, Morra, Agudo, São Joaquim Toda nação É nova migração Meus conterrâneos Me pediram pra eu me sensibilizar Se é uma reflexão Pra quem não chope, mas tem agressão É perto, só precisa irrigação Eu amo o meu Piauí E dói ter que sair daqui Bebeu suor, gera riqueza Por torrão Eu amo o meu Piauí E dói ter que sair daqui Bebeu suor, gera riqueza Por torrão Oh, 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 oh Governador O homem sai de casa Abandona o seu torrão Uma única missão Viver melhor Usando pombrareiras Abistaques e ruínas E os acertos da turina O que é pior Acorda cedo Cuidando da obrigação Batei cartão Na infelha ou na moda Vou nem dormir direito Sem saber qual é a porta Que vai bater de manhã Pedindo emprego Oh, oh, oh Pedindo pão Pedindo arrego Oh, oh, oh Sem solução Vida de cão Vem aí Vem aí Vem aí E o que não chora Mas não vê Orlândia Morra Acordo Sonja aqui Toda nação É nova migração Meus conterrâneos Me pediram Que eu me sensibilizasse É uma reflexão Pra quem não chove Mas tem agressão É velho Só precisa Enrigação Eu amo Eu amo O meu Fianchi E vai ter que sair daqui Bebeu Sua gera riqueza Brunca Eu amo O meu Fianchi E vai ter que sair daqui Bebeu Sua gera riqueza Brunca Oh, oh, oh Comenador Oh, oh, oh Vou começar de novo Tentar virar dor Criar o rendaval Da contradição Desse nosso desamor Vou começar de novo É tão nobre quanto o outro Tão imenso como o mar Pra de novo te encontrar Sem perigo Sem rancor E poder te beijar A luz do luar É tão raro É tão preciso Como não retirar Pois a vida é assim Tudo em volta de nós Nasce, cresce, morre Mas não desaparece O amor é assim Quando cala uma voz Milhões e tão em prece Pra que tudo recomece Vou começar de novo Vou começar de novo Tentar virar o jogo Criar o rendaval Da contradição Desse nosso desamor Vou começar de novo É tão nobre quanto o outro Tão imenso como o mar Pra de novo te encontrar Nem feridas Nem rancor E poder te beijar E poder te beijar Na luz do luar É tão raro e preciso Como o pulmão Respirar Pois a vida é assim Tudo em volta de nós Nasce, cresce, morre Mas não desaparece O amor é assim Quando cala uma voz Milhões e tão em prece Pra que tudo recomece Vou começar de novo Mesmo que você Não caia na minha cantar Mesmo que você Conheça um outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance Assim, sem graça Mesmo que você Fique sem se gostar Mesmo que você Quer dizer, sem se amar Depois de ser feito Um olho pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você Suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Por muito tempo Dez, vinte, vinte e trinta anos Até se afrontar com os meus cabelos Um dia vai sentar com os meus cabelos Uma cadeira de palanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Aonde esse cara deve estar Eu vou estar Esperando nem que já esteja Na minha cara Ou talvez a viúva sozinha Não vou me voltar Vou ligar, te chamar Pra sair da hora do sofá Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar Esperando Mesmo que você Caiu na minha cantada Mesmo que você Conheça um outro cara Na fila de um banco Um tal de pernão Um ano Assim, sem graça Mesmo que você Perdi sem se gostar Mesmo que você Esquece sem se amar Depois de ser feito Um olho pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você É só que esse casamento É um pouco ao meu dos filhos Por muito tempo Tem vinte e tralando Até se assustar Com os seus cabelos planos Um dia vai sentar Numa cadeira de balão Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Aonde esse cara deve estar Eu vou estar Esperando nem que já esteja Galinha Galinha Talvez eu me cura Sozinho Vou me colocar Vou ligar e te chamar Pra sair na parada No safá Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar Eu vou estar Esperando Traz mais uma aí Pra que ela já acabou Eu vou desabafar Bebê e chorar Sofrer por amor Eu tenho um peito cheio De paixão e de saudade Tô correndo na cidade Tô largado da mulher Eu tô enchendo a cara De boteco Em boteco Coração não fica quieto E assim ninguém E assim ninguém não quer Meu carro até parece Entender Meu coração O meu som só tem dois tons Cada um tão colorido Parece que o mundo Caiu na minha cabeça Faz só não me deixa Ai meu Deus Que trem doído Traz mais uma aí Pra que ela já acabou Traz mais uma aí Pra que ela já acabou Eu vou desabafar Bebê e chorar Sofrer por amor Eu tenho um peito cheio De paixão e de saudade Tô correndo na cidade Tô largado da mulher Eu tô enchendo a cara De boteco Em boteco Coração não fica quieto E assim ninguém não quer Meu carro até parece Entender meu coração Meu som só tem dois tons Dois mais coloridos Parece que o mundo Caiu na minha cabeça Essa paixão não me deixa Ai meu Deus Que trem doído Traz mais uma aí Pra que ela já acabou Traz mais uma aí Pra que ela já acabou Eu vou desabafar Bebê e chorar Sofrer por amor Eu vou desabafar Bebê e chorar Sofrer por amor Eu vou desabafar 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 Olha se você está sozinha, amor Lembre de mim, por onde for Se sente falta de um desejo, amor A minha alegria te ficou E tem meus beijos e carícias, estou Apaixonado por você Pensando em você, meu amor Quando saia pra te ver Hoje é que só no pensamento estou Com muita vontade de você Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Música Sozinha, amor Lembre de mim, por onde for Se sente falta de um desejo, amor A minha alegria te ficou E tem meus beijos e carícias, estou Um apaixonado por você Pensando em você, meu amor Quando saia pra te ver Quando saia pra te ver Hoje é que só no pensamento estou Com muita vontade de você Eu sei que na vida tudo passa Sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer Eu sei que na vida tudo passa Estou passando sem querer E tem meus beijos e cariça, estou passando sem querer O amor me venceu Estou feliz demais E tem meus beijos e cariça, estou passando sem querer Não me canso de te amar Não me canso de te amar Eu te amo, eu te amo, não me canso de te amar Eu te amo, eu te quero, não me canso de te amar Tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar Nosso amor é lindo Até todo espinho para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai de vagabundo Porque no teu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Amar de vagabundo Porque no teu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Música 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 Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Te ama de vagabundo porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Te ama de vagabundo porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois E vamos se amar, viver momentos bons E vamos se amar, viver momentos bons